Música Jurubo e Barras Muguin Rockfone aí, mané Então, peraí o fone Peraí, peraí, vai Tem como fechar o jogo? Só para tentar de novo Não, já estou gravando Então, é para fechar o jogo Para que fechar o jogo? Morre? Só morre? Como que eu vou morrer se eu já ganhei? É, se você dá mercy, não tem como dar mercy? Não Puta que pariu Não dá para dar 4, né? Então, vamos só fechar o jogo Dá para dar 4 Não te devo satisfações Dessa vez a gente está gravando, fazendo transmissão Na Twitch Não sei o arroba do qual é É literalmente Power Coisa erguida Manda aí Literalmente o nome do nosso grupo é site Rojo nunca foi ter mandado nada de tweet Até hoje É, boas vindas a Power Guido É, literalmente você mesmo Não tem ninguém na live, mas tem jeito no vídeo É ou não Também Ah, olha o blip Melhor com música, cara Mas está muito... É que... É que... É que... Cara, está oscilando muito a qualidade Caralho, ainda bem que é só um teste, né? Cara, então, falando do pessoal do vídeo É... Esse acontecimento aqui Ele já aconteceu uma vez E o carro ganhou Enquanto estava simplesmente não gravando Olha que legal Cara, é muito incrível É engraçado, mano Porque está, tipo Saindo a voz O jogo esquisito Papai, Benjamin Papai Está no final já, caralho, mano Meu Deus Sou muito ruim, cara Não, não, não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, se vocês quiserem ver o Power Guido, vamo lá. Power Underline Guido 8435. Vamo lá. Power... Fortnite, sério? Eu acho que dá pra mim, dá pra jogar outro joguinho enquanto. Tem nada pra fazer nada. Cara, é, vamo parar o vídeo, né? Mas primeiro mata ele, mata ele, né? Você ficou falando umas coisas e não foi um porra nenhum. Eu tento falar umas coisas. Mas vai com o seu som. Não sei, acho que você foi muito baixo. Porra, mas... Opa, cê, ó. O seu fudido. O seu fudido tá ligado. Ainda bem que tem esse delay, cara, na verdade. Porque se tivesse tão sincronizado, eu ia ficar meio que maluca. Já sabe aquelas... Aqueles lives que estão deixando? Ah, eu fiquei assim, filha, puta feio. Ah, né, filha, puta. Cara, você não é muito foda. Ficou evitindo infinitamente. Muito foda. Ah, mas você tá sem nossa voz, hein? Tá, tá, tá saindo. Só que a tua tá sendo muito baixa, você tá falando muito baixo. Talvez melhore, né? Seu fudido. O jogo que dá pra jogar. Cara, a gente tem Scott Pilgrim ali. O Cuphead? Tem Cuphead também. Eu falo um negócio de andando aqui. Será que cê percebeu uma... 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 Pra ver a Twitch? Não, só pra deixar ali mesmo. Colocar o streaming mesmo pra não colocar as mozinhas. Não, não tanca. Cara, ele tá meio lagado já com essas duas armas abertas, cara. Da live e da transmissão. Cala a boca. Desgraça. Cara, eu mandava. Deixa eu calma. Dorme logo, fraca. O mic parece que tá bem estourado só. Eu não sei se tá estourado... Deixa eu foda. Ó, cola aqui. Não sei. Aqui tá estourado. O mic não é. Sei lá, vou regular um pouco o mic e deixar um pouco mais baixo. Não, mas ele não pega da tua voz aí. Aí fodeu. Ou é o jogo, por ele tá bugado com áudio. É. O cara tá muito estranho. Nossa, mano. Acho que é o mic mesmo. Rô, rô, rô. Feliz Natal. Saiu? Hã? Saiu o ruído. Tá com atraso, então não tem como sair dele. Tá perguntando se saiu o ruído do mic. Tem que esperar o... Hey! What a burro? Parece que saiu o ruído do mic. Não sei. Oh, meu Deus. O Sans One. Não. Não. Mas ele tá tudo sujo de ketchup. Aí pode não ser ketchup, mas em Underverse é ketchup. Saiu. Saiu. Saiu? Saiu. Era o mic. Rapaziada, essa foi a série de batalha contra o Sans. Demorou quantos episódios? Eu não sei. Eu vou ver só quando... Não dá a ver esse episódio. Cara, eu só vou ver quando, tipo, terminar a edição. Então, tipo... Vai ficar 10 dias de tempo. Olha, tem a série de Cuphead. Tem a série... Tem alguns jogos aleatórios que eu vou jogando. Quer tomar o Jumps? Não. Bora, bora. Bora o Jumpscare. Voltou o ruído. Quer que eu tentei em Underline até hoje? Não, não. Pare. Não. Não, nunca achou louco. Chega. Eu acho que a Underline é mais chata que o Sans. Ela não é mais difícil, mas ela é mais chata. Hum? Batalha contra a Underline não é mais difícil, mas ela é mais chata. Tá escutando eu duas vezes, né? Só com bastante atraso. Cara, o cara mijando na flor, né? Vamos ser sinceros. Cara, sumiu completamente o som do jogo. Não sei se aí tá saindo pra você. Eu acho que também não tá saindo. É isso, rapaziada. Último episódio. Como não pode faltar aqui. Jogo bugado. Que é sempre assim, cara. Sempre tem que bugar. Não tem como. Todo vídeo. Não importa. Não importa o que aconteça, mano. Pode ser um bug mínimo. Como eu atravessar um... Ó, tem um cara aqui. É o... Tem um cara aqui na live? Eu lembro deles. Totoso, totoso. Lembra de mim? O Cauã disse que lembra de você. E que ele quer ver você todos os dias aqui na live. Aqui na cama dele. É totosa, totoso. Legal. Pera, ele já apareceu outras vezes nas suas lives? Já, várias vezes. Você é louco, você não... Você lembra de mim? Cara, ele lembra dele. Ele lembra de tu. Aqui tá tão atrasado. Mas ele lembra de tu, sim. Só que espera aí que nós tá com um pouco de atuidade aí. Vou espirrar. Não espirrei. Tá com um atraso em meio... Tá com ruído. Por uns 30 segundos. Tá com ruído. Não tá com ruído. Tá, eu tô escutando aqui. Aqui não tá com ruído. Eu tô escutando nada. Mas tá com delay? Vou dormir. Cheguei estando... Boa noite. Tarde do trabalho. Boa noite. Cara, recomenda aí antes de você sair pra mais alguém. Mano, eu jogava Block String com você. Eu lembro dele. Eu joguei com ele. Fala aí, fala aí mais alto que você tá... Talvez ele não tá escutando. Eu lembro de você, cara. Eu não sou... Memória não é tão ruim assim, não, cara. E é isso. Agora a gente vai ver o Jump Scare. Da... Gostosa. Quero dizer, da criança. Nossa, isso ficou tão errado. Nossa, ficou muito errado, cara. Voltou o ruído. Não tá com ruído. É o cabo. Eu vou ter que trocar o cabo depois. Enfim, peraí. Cláudio do jogo. Nossa. Nossa. É o som do jogo. Tá muito moído, cara. Pra ser um mico. Um nique. Um nique. Cara, passamos, né? Passamos não. Você passou, né? Depois de uns episódios aí. Finalmente passamos. Everytime a number in cry... Cry, cry, cry... Undercry... É, notizip. Notizip. Vamos ver o que que mandaram no notizip do Cauã, Henrique Padil. É o som do jogo. O som do jogo foi pras cunhas. Cara, será que o... Coisa já ouvia a gente falar? Acho que eu não sei, né? O que é isso? Acho que ele foi dormir. O problema é que tá com delay, né? Então, tipo... A gente tá com delay muito alto. É, a gente tá com delay muito alto. Muito alto. Cara, vamos... Esperar que esse jump que vai passar. E vamos continuar a transmissão. Peraí, vai, 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 vai. No qual que dá, né? Jumps. Cara, acho que... Cena do Notch. No? Hum. How curious... You missed a rave music... Cara, eu não consigo. Eu vejo essa cena. Eu lembro do... O que? Minimizou a tela. Oxi. O que foi isso, cara? Hã? Oi? Literalmente mexe o negócio aqui. Caraca, moleque. Agora a gente consegue ver o negócio. Salve, galerinha do...